Malandro é o cara que sabe das coisas Com o Zé Mané, malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher E malandro é malandro, Mané, Mané diz pra mim Pode escrever quem é Malandro é malandro e Mané, Mané, olha aí Pode escrever quem é Já o Mané, ele tem sua meta Não pode ver nada que lhe cagueta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre durão, cara zarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, Mané, Mané diz aí Pode escrever quem é E malandro é malandro e Mané, Mané diz pra mim Pode escrever quem é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que está com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fato é um cara maneiro Que não se amarra em uma só mulher Malandro é malandro e Mané, Mané diz aí Pode escrever quem é E malandro é malandro e Mané, Mané diz pra mim Pode escrever quem é Já o Mané, ele tem sua meta Não pode ver nada que ele cagoeta Mané é um homem que moral não tem Vai pro samba, paquete e não ganha ninguém Está sempre durão, cara zarado E também puxa o saco pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida ele tem muito o que aprender E malandro é malandro, Mané, Mané diz pra mim Pode escrever quem é E malandro é malandro e Mané, Mané diz aí Pode escrever quem é É, malandro é malandro e Mané, Mané, olha aí Pode escrever quem é Sim, mas malandro é malandro e Mané, Mané Pode escrever quem é Sim, malandro é malandro e Mané, Mané, olha aí Pode escrever quem é Malandro é malandro e Mané